E aí minha tropinha cansada, meu deus, vamos aqui na livezinha cansada, já vou Salve, bora, tropinha, bora que bora dele que dali, vou jogar umas raquizinhas solo, jogar um CS, um CSzinho, salvamos, bora que bora dele que dali Vou falar aqui no whatsapp E aí 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 tropinha, voltamos, livezinha cansada, bora jogar Vou responder o nome aqui, vou responder os amigos no whatsapp Fala tropinha, beleza? Eita, peraí meu tropa, peraí, bugou, bugou, bugou Aí bora, começar o CS1, já vamos doar no gol Tchau, vamos Salva a minha tropa Tô pegando aqui direitinho, já Capa Capa Dois capas, dei um Aqui vem meu CS2, dois capas em outro Aí tem tropa, tô com o CS hoje Caraca, tropa A sense, fi, é a sense, aquela sense Tô com aquela sense Vou puxar a doze e vai, acessa o peito Bora com a atenção, mano, quer passar a vergonha na minha live não, tropa Salvamos, minha tropa Capa Capas, dei um Muito peito Ó, ele vai subir, deitou ele Deitado Capa, deitei um A desert Ai, peguei a desert, véi Peguei a desert insana, mano Mano, tô com a sense hoje nesse S, véi Se tiver com essa sense na rank, os caras vão passar mal Dois a zero Respeita, tropa, clipe, mano NPP Com mais dano Sendo carregado não, família Só bora Salve a família Peguei a direita, só pra abrir Dei a carne, me atirou Não tem carne direita Eita, bugado de gelo, filhote Meu Deus Gelo rápido Vou voltar Vou avançar Vai, dá o tiro, dá o tiro Muito peito, muito peito Vem, vem, vem Salve, salve, salve Salve a família Bo, bo, bo É a lenda, é a lenda, God Vem, God Vem, God Para de querer fazer light, cara Bobo Bebo Vou avançar Bom, peito Obrigado. Eu sou o Leão, filho. Tem cara que me segura. Finalizei o meu esquio, pelo menos uma granada batonilha de tropa. Bora. Salve pra quem tá na live. São as lendas desse jogo. É isso, tropa. Boiazinho, cansado. Eu não sei se eu fui o MVP do time, mas se eu for é vapo. É nóis, tropa. Pra quem tava jogando, pode não tá me acompanhando mais bora. Eu só fui o MVP do time, mano. Tropa, no título eu botei rankings, mas mas eu vou ficar jogando CS aqui pra aquecer, porque amanhã eu já vou abrir uma live maior grandona. Vai ser uma de treino da live, não sei se vai ter esse treino. Então, salvamos. Eu vou... Eu vou fazer uma coisa aqui, rápido. Um minutinho. Um minutinho. Tropinha, tropinha. Eu voltei. Colocando as coisas. Só bora, tropa. Bora pro CS, cansado. E salve, Pedro Aranha. E salve, Pedro Aranha. Salve para Danilo Careca. Salve para Danilo Careca e ir pra Pedro. Pedro Aranha, que a gente tá digitando. Muito obrigado por estar na minha live. A quem não sabe, eu tô na minha live no YouTube e na boia, viu, tropa? Bugar, vai bugar pixels, menino. Capa, deitei um. Corre não, moleque. Lá em cima. A ver, meu Deus, dois, dois, dois tropa. Salve. Vamos lá. Vamos lá. Os caras doentes, véi. Doente metal, meu Deus. Miei um, marquei. Vamos pro ruxadão. Dei quei um. Só no ruxo que eu só tô... É isso, tropa. Decidi, véi. Meu Deus. Duas, véi. Na mão do pai é pedir pra morrer. Agora eu vou punir todo mundo. Vou punir geral, filho. O cara puxa é véi. E eu de véi. Eu quero que eu não puxe duas. Aí. Só bora, minha tropa. Bora correr que nem Naruto. Não correr que nem Naruto, tropa. Salvaram aqui, bora dali que dali. Não ser um gelo. Tem cara ali. E agora puxar duas, véi. O que? O que? Ah, não. Vai mentir. Meu escapa não conta. Não, mano. A minha tela conta trilhões, véi. Foi trilhões, mano. Bom. Caiu. Só tem tomando. Mano, meu Deus, véi. Não podia ter morrido. Cara, meu Deus. Não, mano. Agora. Puxei o baubau. Pronto. Vou numa ruxada pela direita. Vou numa ruxada pela direita. Cansado. Pronto. Obrigado. 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 Ixi! Ah, mano. Eu tô tecido satisfatório, cara! Meu Deus! Eu tô tecido satisfatório, cara. Meu Deus, velho. Duas veik agora, mano. AK-47 é o pote do ano! Esse mãe, tá pedindo só o A. Tá bom, eu vou dar. Eu vou dar. Mãe, espera um segundo. Meu Deus. Meu Deus, não é aberto não, Jean. Trabalho que eu tô finalizando aqui. Valeu pra quem assistiu.